Vamos, vamos, meu calor! Vamos, vamos, meu calor! Com muita raça e amor! E nesse jogo eu vou vencer! Eu nunca falo de cantar, e nesse jogo eu vou ganhar! Vamos, vamos, meu calor! Com muita raça e amor! Com muita raça e amor! E nesse jogo eu vou vencer! Eu nunca falo de cantar, e nesse jogo eu vou ganhar! Vamos, vamos, meu calor! Com muita raça e amor! E nesse jogo eu vou vencer! Eu nunca falo de cantar, e nesse jogo eu vou ganhar! Vamos, vamos, meu calor! Vamos, vamos, meu calor! Com muita raça e amor! E nesse jogo eu vou vencer! Eu nunca falo de cantar, e nesse jogo eu vou ganhar! Vamos, vamos, meu calor! Com muita raça e amor! E nesse jogo eu vou vencer! Eu nunca falo de cantar, e nesse jogo eu vou ganhar! Eu nunca falo de cantar, e nesse jogo eu vou ganhar! Eu nunca falo de cantar, e nesse jogo eu vou ganhar! Eu nunca falo de cantar, e nesse jogo eu vou ganhar! Eu nunca falo de cantar, e nesse jogo eu vou ganhar! Vamos, vamos, meu calor! Com muita raça e amor! E nesse jogo eu vou vencer! Eu nunca falo de cantar, e nesse jogo eu vou ganhar! Vamos, vamos, meu calor! Com muita raça e amor! Com muita raça e amor! Com muita raça e amor! E nesse jogo eu vou ganhar!